Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Ele quer invadir É isso mesmo? Ele quer invadir a terra, mas ele quer perigoso Não pode Fica aí Não, mas ele não entende em português Ele é indígena sem falar com ele Pergunta quantas naves ele veio aqui Pergunta Então Mas esse tá puto também aqui Ele tá na paz, então conversa com ele Ele tá na paz aqui, conversa com ele Convencido O que ele falou? Ele falou assim que vai querer invadir a terra Também? Mas não era bonzinho? Ô guardião, acabou? Eles vieram juntos Vieram juntos? Peraí, peraí, peraí Que que é? Preciso de mais multa Uma falta de respeito isso aí, né? Porque tá todo mundo rindo Ô guardião, vai! Mas parece que o alienígena da esquerda, da direita ali é mais bonzinho Que coisa mais feia É uma falta de respeito É, todo mundo rindo Sobe então, vai Sobe aí, guardião, não, sobe, sobe É um absurdo, né? Absurdo Já tive que multar Teve pessoa que levou três multas Fala assim, ó, tem mulheres grávidas, com crianças... É, fala Pra não invadir a terra, por favor É... Ah não, 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 não Ele não quer saber disso Ele vai invadir de qualquer jeito, né? É, ele é esquisito Então fala pra ele começar... Ele é esquisito É, fala pra ele começar pela André, então Não, 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 fala pra ele sentar Fala pra ele sentar É, fala pra ele sentar Fala pros dois sentarem Fala agora Fala agora Alô! Não, pode... isso Corajosa isso aí, ó Olha Que isso, isso A mulherada hoje tá... Pela pra ele sentar Pela pra ele sentar também Pede pra ele sentar Vai, pega aí, faz a mesma coisa Não, pode falar Rá... Rá... Ok? É... Vem cá, vem cá Eles não entendem a nossa língua Pode ficar Eles vão me obedecer agora Que que é? Eles vão me obedecer agora Então, você tem que falar Durma na língua deles Quando você fala durma Eles conseguem... Entrar em hipnose Automaticamente Só que tem que olhar Olha pra eles Olha pra ele primeiro, ó Rá... 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 Dorme! Não! Não, 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 é... Fala pra ele assim Ele vai entrar em hipnose Porque ele entende Vai lá Rá... Rá... Joga o pó O pó é infalível O pó é infalível Rá... 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 Fiv... Uma salva de palmas Para os nossos tradutores Aqui, 100 e 70 Obrigada.